Vereadora do PT da Câmara de Niterói, acusa colega do PSOL de lisbofobia ao dizer Vou te tratar como homem. Verônica Lima, PT, registrou ocorrência contra o também parlamentar Paulo Eduardo Gomes, PSOL, que pediu desculpas. Ambos são vereadores de Niterói, na região metropolitana. A vereadora Verônica Lima, PT, acusa o também vereador Paulo Eduardo Gomes, PSOL, ambos de Niterói, na região metropolitana do Rio, de ataques machistas e lesbofóbicos. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher, Deão, da cidade na última quarta, 7. A polícia civil informou que está realizando divergências para esclarecer as circunstâncias do fato. O vereador, segundo ela, teria dito Quer ser homem? Então vou te tratar como homem. A parlamentar afirma ainda que ele precisou ser contido por colegas da Casa Legislativa. O caso ocorreu na tarde daquele dia durante a reunião do Colégio de Líderes, em discussão a um projeto de lei sobre pessoas no espectro autista. Ela diz que, há dois anos, a guarda dele, que é presidente da Comissão de Saúde, um parecer sobre a proposta, e que o próprio vereador apresentou um projeto semelhante, o que causou a discussão. Ele começou a falar alto, cada vez mais alto. Pedi que falasse baixo, três vezes. Na quarta, levantei a voz. Aí ele se levantou, e me perguntou. Você quer ser homem? Eu disse. Não, não quero ser homem, me respeita. Ele falou se você quer ser homem, vou te tratar como homem. Ele partiu para cima de mim e precisou ser contido. Relata. Ao G1, o vereador afirma que errou, e que reconheceu o erro de imediato. Ele diz que usou uma frase infeliz, mas que não foi dita da forma como está sendo divulgada. Não houve nenhuma menção ou ameaça de violência, mas todos estávamos falando exaltados na sala, e foi uma péssima forma de justificar o tom elevado, mas jamais de ameaçar a vereadora. Não há como negar que pratiquei um ato machista e lesbofóbico do qual me arrependo profundamente. Mas racionalmente digo que não desejei constrangê-la, foi a resposta que dei em meio a uma discussão acalorada entre nós, disse ele por meio da assessoria de imprensa. Segundo o parlamentar, a frase pela qual se desculpou teria sido Você quer ser tratada como homem, então vou te tratar como homem. Verônica diz que já teve outras discussões duras com o vereador, mas nunca como desta vez. O que está contido na fala dele se dá por conta da minha orientação sexual. Sou uma mulher lésbica e todo mundo sabe disso. Não quero ser homem, não. Sou mulher e tenho muito orgulho de ser mulher. Não aceitei as desculpas, porque não foi um ato de falta de educação, foi um ato de violência. E para combater violência, não adianta só pedir desculpas. O vereador Paulo Eduardo Gomes também falou sobre os outros embates com a vereadora. Todas as discussões com a vereadora ao longo de anos foram em função de divergências na conduta política, em votações como na recente reforma da Previdência, em que votei contra o aumento da alíquota previdenciária dos servidores e a vereadora votou a favor contra os trabalhadores. Mas reitero que nenhuma divergência política permite a falta de respeito e a reprodução de falas que causem dor às mulheres. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.